E aí, gente? Alguém quer compor alguma coisa aí? O que vocês comentaram que era uma possibilidade de falar? Do que vocês querem falar? O que vocês querem falar, gente? Quero falar em busca de um novo lar. Um novo lar. Um novo lar de... Muito bem. O que mais, gente? Alguém quer trazer alguma coisa? Dentro disso, dentro desse tema, um novo lar. Idas e vindas. Idas e vindas. Eu quero colocar a palavra casa, que tem a ver com lar. Quem mais? É, já coloquei aqui casa. Mudança, eu não vou colocar, não. Porque eu já tenho uma música chamada mudança. Mas quem sabe o verbo mudar entre em algum lugar. Estrada é bom. Pertencimento é bom. Pertencimento. Estrada. Em permanência. Em permanência. Em permanência. Beija-flor. Olha a dia. Você está poetizando, hein? Beija-flor. Ok. O beija-flor é bom. Eu vou mostrar para vocês o meu esqueminha. Olha o meu esqueminha. Aqui está o novo lar. E aqui estão as palavras. Tudo precisa girar em torno disso aqui, ó. Entendeu? Tudo pode ser dito para transmitir esse sentimento aqui, ó. O sentimento é um novo lar. Para falar do novo lar, a gente vai trabalhar com impermanência, com idas e vindas, com casa, com pertencimento, a ideia de pertencer, com estrada, impermanências. Muito bom. Um novo lar. Um novo lar. Como beija-flor E dez e vindas Voando na estrada Eu vou Como beija-flor E dez e vindas Voando na estrada Eu vou Vou rolar Então, vou escrever isso aqui, tá? Como beija-flor Como beija-flor Idas e vindas Pela estrada Pela estrada Eu vou Então, um novo lar Ok Então ficou Um novo lar Como beija-flor E dez e vindas Pela estrada Eu vou Eu vou A turma se conhecendo Como beija-flor E dez e vindas E dez e vindas Bonita essa melodia, hein? Como beija-flor E dez e vindas Pela estrada Eu vou Minha casa é Minha casa é o céu Minha casa é o Minha casa é o teu olhar Minha casa é o Faço o ninho Faço o ninho Ah, peraí Faço o ninho Faço o ninho No céu Faço o ninho No céu A minha casa Faço o ninho No céu A minha casa Pertence a Toda Então Então Como beija-flor E dez e vindas Pela estrada Eu vou Faço o ninho No céu A minha casa É É Como beija-flor Idas e dez e vindas Idas e vindas Idas e vindas Idas e vindas Pela estrada Faço o ninho Faço o ninho Faço o ninho Faço o ninho No céu A minha casa É tudo A minha casa É tudo É tudo Que eu sou Faço Faço o ninho No céu A minha casa Pertence ao que eu sou A minha casa Pertence ao que eu sou Um novo lar E o novo lar Virou isso A razão do novo lar Virou o que eu sou Então Faço o ninho No céu A minha casa Pertence ao que eu sou A minha casa Pertence Faço o ninho No céu A minha casa Pertence ao que eu sou Melhor, hein? Então Faço o ninho No céu A minha casa Pertence ao que eu sou Um novo lar Um novo lar Um novo lar Como um beija-flor Vidas e vindas Pela estrada Pela estrada Eu vou Faço o ninho No céu A minha casa Pertence ao que eu sou Um novo lar Bom, então Vamos ver aqui O que que já foi Já foi Pertencimento Já foi Casa Idas e vindas Beija-flor Estrada foi Ou seja Em duas estrofes Que bom, Sabrina Legal, querida Então, olha só Em duas pequenas estrofes A gente conseguiu Colocar o tema Que é um novo lar E cinco Das seis palavras Que me passaram A impermanência Está totalmente Impregnada aqui, né? Em tudo isso Que a gente está falando Mas quem sabe A gente consegue Colocar ela Eu acho que a palavra Impermanência Especificamente Talvez ela não entre Não sei se eu vou Colocar flor, não Nem flor Nem amor Estou sentindo ainda Dom Tudo bem, querido? Ó, então vamos lá A gente está construindo Uma música A gente está construindo Uma música aqui Totalmente feita aqui Na live Peguei um riff Peguei não, né? Desenvolvi um riff Aqui agora Olha Assim Eu não vou Eu não vou falar Que está ruim não, gente Está incompleta, tá? Mas Ó, dor cabe Viu, Kel? Dor cabe Eu acho que a dor cabe Porque a música Não sei se vocês estão percebendo A música está muito alegre E a dor Ela faz parte Da jornada do herói Nessas horas Na hora de construir Uma composição Precisa de um pouco De tristeza Para depois subir de novo Entendeu? É assim que funciona Uma composição Então estou eu lá Um lobo lá Beija-flor Saiu de cabra Beleza É legal Em algum momento Eu colocar a dor dele A dor De Da impermanência Mas eu preciso encontrar Uma palavra Porque impermanência É uma palavra Boa para inspirar Mas não boa Para colocar Numa letra De música Impermanência Ela é grande Ela não é tão fácil Eu gosto Bom O meu jeito de compor Né, gente Eu prefiro músicas Simples Que sejam Fáceis De chegar Dor É isso aí É isso aí A ideia é essa De É isso aí Serve para lembrar O propósito da jornada A dor É aquela queda É igual filme, gente Está tudo bonito E tal Tem uma queda Antes do Gran finale Tem uma super queda A gente chama A tragédia Da história Desapego é bom Desapego é bom Vou colocar Mais duas palavras aqui Então dor E desapego O desapego Vai representar A impermanência Um novo lar Novo lar Como um beija-flor Idas e vindas Pela estrada Eu vou Faço ninho no céu A minha casa Pertence ao que sou Novo lar Então tá Depois desse lá menor O que pode vir? Então é Faço ninho no céu A minha casa Pertence ao que sou A dor e o medo A dor e o medo, o desapego A dor e o medo, o desapego A dor e o medo, o desapego Olha, isso é bom também A dor e o medo, o desapego São como o clá Faço ninho no céu A minha casa pertence ao que sou A dor e o medo, a dor e o medo Até esqueci, gente, que loucura A minha casa pertence ao que sou A dor e o medo, o desapego A dor e o medo, o pesadelo A dor e o medo, a dor e o medo A dor e o medo cedo O desapego Então A dor e o medo cedo O desapego voa A dor e o medo cedo A dor e o medo cedo Eu deixo Eu deixo A dor e o medo cedo Abraço o desapego Abraço o desapego e me vou Abraço o desapego e me vou A dor e o medo cedo Abraço o desapego e me vou E me vou Então Por fim É uma música curta, viu, gente? Obviamente, né? Não preciso criar uma música gigantesca aqui com vocês Então Nossa, é até uma mudança de tom bonito aqui Tá bom Vou rolar Vou rolar Vou rolar Como um beija-flor Idas e vindas Pela estrada Eu vou Faço ninho no céu A minha casa pertence ao que sou A dor e o medo cedo Abraço o desapego e me vou A dor e o medo cedo Vou rolar Vou rolar Como um beija-flor Idas e vindas Pela estrada Eu vou Faço ninho no céu A minha casa pertence ao que sou A dor e o medo cedo Abraço o desapego e me vou Vou rolar Vou rolar Vou rolar Vou rolar Vou rolar Como um beija-flor Idas e vindas Pela estrada Pela estrada Pela estrada Eu vou Faço ninho no céu Faço ninho no céu Faço ninho no céu A minha casa pertence ao que sou A dor e o medo cedo Abraço o desapego e me vou Vou rolar Vou rolar Vou rolar Vou rolar Vou rolar Vou rolar propor alguém Pronto gente, está registrado aí Compusemos a música Um Novo Lar Ainda está uma bagunça Olha só o que virou, meu mapa Meu mapa é esse Agora é a hora Vocês podem dar um print e falar assim Gente Compusemos uma música ao vivo Mandamos palavras Se o Lucas fez a música na hora Agora é a hora do print, falar assim Puxa que maravilha Muito bom gente, muito bom poder compartilhar Desse processo Que é tão íntimo com vocês Você vê a música está pronta Parece que não, mas isso aqui é uma música É uma música pronta Está prontinha Parte A, B, intermeso, refrão Tudo Viu? Claro que essa música pode crescer Isso é óbvio Mas o legal Que eu queria propor hoje É isso que acabou de acontecer Todas as palavras foram incluídas O legal Que poderia chamar Beija-flor Porque o beija-flor Ele é muito forte Quando você vai ver músicas Quando tem beija-flor Ele chama a atenção de tudo E o legal é que aqui não Aqui você se coloca como um passarinho Voando Em busca de um ovo lá Mas reconhecendo Que a verdadeira casa É o pertencimento de si mesma Então obrigado também Por esse presente Para mim também foi muito legal Manda para os stories aí Avisa para a turma É isso Eu acho até que eu gastei Todo meu Gastei tudo que eu tinha para gastar Agora Gente Eu vou encerrar essa live Com essa música Um novo lar E obrigado Pelo presente Obrigado Por entrarem Na brincadeira Nessa história E vamos fazer mais isso Um beijo carinhoso E nas próximas Quem quiser solicitar também Pode solicitar Para a gente trocar uma ideia Fazer pergunta Sobre Os processos criativos Como é que acontece Agora eu vou aproveitar A chuvinha E terminar uns afazeres de casa Muito obrigado Viu Avisa para a turma Da próxima vez Que eu vou Começar a construir músicas Ao vivo Às vezes vai dar certo E às vezes não Dessa vez ficou lindo Então Que bom Fico feliz Um novo lar de Avante Um beijo grande Turma Cinco Quatro Três Dois Um Tchau 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 Tchau